Você não estuda todo dia não é porque você não tem tempo, é porque você tem preguiça. Calma que eu não tô te julgando e nem brigando com você. Só tô falando uma coisa normal que acontece comigo e com todo mundo que começa a estudar uma língua. Você acha que eu gosto de ficar estudando russo? Uma língua difícil, com uma gramática complicada, que toda vez que eu vou falar uma frase, as palavras dessa frase mudam de acordo com o que eu quero dizer e eu tenho que ficar pensando em cada palavra. Isso é cansativo, é chato e sim eu tenho preguiça. Mas eu vim aqui pra te falar de três estratégias que eu uso pra superar a preguiça de estudar e que você pode começar a aplicar hoje mesmo no estudo do seu idioma. Número um, pensar no seu objetivo e o que você quer alcançar com essa língua. Você quer estudar fora? Você quer passar naquela prova de proficiência pra conseguir uma bolsa de estudos? Você quer fazer uma entrevista de emprego pra trabalhar naquele lugar que exige você falar um idioma? Você quer viajar pra aquele país e fazer amizade com as pessoas de lá? Seja lá o que você quer fazer com o idioma. Uma coisa que ajuda muito pra superar a preguiça é você se imaginar fazendo essa coisa que você quer. Por exemplo, eu me imagino viajando pra Rússia, conhecendo russos e conversando com pessoas lá na rua mesmo. Sem o tradutor, sem ninguém pra me ajudar. Eu fecho os olhos e visualizo aquela cena. Quando você faz isso, você sente a emoção que você vai sentir lá na frente quando você estiver de fato fazendo essa coisa que você quer com o idioma. E acredite, isso funciona. Quando você fecha os olhos e você traz essa sensação pro momento presente, isso te dá um gás e você começa a colocar a mão na massa mesmo quando tá com preguiça. Número 2. Pegar leve no seu plano de estudos. Um erro muito comum que eu cometia antes e que eu vejo os alunos cometendo até hoje é colocar muita coisa pra estudar no mesmo dia. Ah, eu vou fazer exercício de gramática. Ah, eu vou copiar tantas frases, o Chances of Language no meu caderno. Ah, eu vou ler duas páginas desse livro. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E no final das contas, acaba não fazendo nada. Porque só de olhar aquele plano de estudos cheio de coisa pra fazer, dá uma preguiça de até começar. Então, presta atenção nisso aqui. Coloque pouca coisa no seu plano de estudos. E é melhor você fazer pouca coisa por dia do que ficar 7 dias sem fazer nada. Quando for montar o seu plano de estudos, coloca uma coisinha por dia pra fazer. Por exemplo, um dia eu vou escutar um áudio de 5, 10 minutos. No outro dia eu vou revisar os Chances of Language daquele áudio. E se você não sabe o que são Chances of Language bloquinhos de língua, eu falo muito disso aqui no meu Instagram, hein? Que mais? Vou escolher um language partner ou vou conversar com um nativo uma vez ou duas vezes por semana. Pega leve no seu plano de estudos. Que quando você tem pouca coisa por dia, te dá mais motivação. E pode ser que tenha menos preguiça de colocar essas coisas em prática. E número 3, não fica estudando sozinho por muito tempo. Quando a gente tá sozinho, a gente tem a sensação de que a língua é só eu e um papel. Mas a língua não é só isso. Língua é interação entre pessoas. É conversar com gente de outro país. É aprender coisas de outras culturas. E isso você só consegue quando você tá imerso em um ambiente de pessoas que tem o mesmo objetivo que você. E um ambiente em que você pode ter contato com essas pessoas do mundo lá fora. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Take care!